Olá, sejam bem-vindos a este vídeo que eu vou ensinar a instalar o mod Lux para a iluminação do seu jogo, tanto no interior como no exterior. É o melhor que tem disponível atualmente na Nexus e todos os outros mods de iluminação que tem disponível, como a Enhanced, Lights, and FX, são incompatíveis com Lux, porque modificam o mesmo detalhe gráfico, que é a iluminação. A primeira etapa é entender do que se trata cada Lux que tem disponível na Nexus. O Lux Normal é para iluminação dos interiores do jogo, o Lux Via é para iluminação das estradas do jogo e, por último, Lux Orbs, que é a iluminação no exterior do jogo, sem fazer alterações nas estradas, ao contrário do Lux Via. E eu vou ensinar a instalar todos eles. A primeira coisa que você deve fazer é instalar o mod Backport Extended exclusivamente para aqueles que fizeram o downgrade do seu jogo, que seja a versão 1.6.640 ou 1.5.97, para que os novos patches feitos pelo Lux aqui, né, funcionem na sua última versão e não crashe. É só você vir em aba Files, Mod Manager Download, eu vou estar presumindo que você já tenha um gerenciado de mods, o SkyScript Extender, que é o SKICE e o address libraries. Eu vou deixar linkado aí na descrição cada vídeo ensinando a instalar esses mods aqui, caso você não tenha, juntamente com o gerenciador de mods. Então só você aqui, Mod Manager Download, agora é ir no gerenciador de mods, que neste vídeo eu estou utilizando o mod HNASER 2, vamos clicar duas vezes, pode deixar esse nome aqui mesmo e instalar. Só vou renomear, pois eu já tenho este mod instalado na minha lista e ative ele, tá bom? Botando aqui para o site, vamos agora para o segundo passo, que é baixar lá no Lux via os resources do mod. É meu inglês, eu rio, eu sinto muito. Basicamente um requerimento, né, para qualquer extensão do Lux que você venha baixar. Essa daqui, ó, é Lux Resource Pack, que temos a opção com NB e sem NB Lite. Se você não está utilizando NB e nem o Community Shaders, você vai ter que baixar a versão sem NB Lite. Ou caso preferir uma melhor performance no seu jogo, pode mesmo utilizar o NB e baixar a versão sem NB Lite, que normalmente eu utilizo. Então vamos aqui em Mod Manager Download, vamos aguardar o download dele aqui. Finalmente essa miséria terminou de baixar, vamos instalar. Vamos colocar o nome aqui de Lux Resource mesmo, tá bom, tá ótimo, tá lindo, dá ok. Espera ele acabar de instalar, pronto. Vamos ativar, voltar aqui para a página da Nexus. E vamos aqui baixar primeiramente o pack dele de iluminação para interiores. Vamos aqui em Files, vamos baixar a primeira opção. Enquanto vai fazendo o download, vamos dar continuidade. E se por acaso você usa o DK College Star Smash, baixa esse patchzinho aqui. E se por alguma razão da vida você tiver tendo um consumo muito alto de memória de vídeo, depois de ter instalado todos os mods do Lux, baixa esse patch aqui para diminuir a resolução dos cubimaps. Agora vamos botar aqui na descrição, ir lá em Requerimentos e vamos em Lux Patch Hub. O que significa isso? Para cada mod que adiciona um interior novo, é necessário que seja feito um patch manualmente para que seja compatível com a nova iluminação. Então temos que colocar isso aqui querendo ou não. Então vamos aqui em Files e baixar a primeira opçãozinha aqui. Essa opção aqui só é para aqueles que estão modificando Skyrim na última versão do jogo, junto com o oficial patch na 4.3.3. Se essa é a sua versão, então baixe ela também. Como não é a minha, vou ignorar. Finalizamos toda a parte do Lux. Então vamos voltar para o nosso gerenciador. Vamos começar a instalar o Lux Main aqui. Temos as 5 opções aqui iniciais para podemos escolher. Aquele efeito de iluminação, esses feijos de luz aqui, batendo em alguns objetos, esse efeito será controlado pela NB. E a segunda opção não vai ser. Dependendo da NB que você estiver utilizando, pode ficar muito estourado o efeito. Sendo assim, vai ter que marcar a segunda opção aqui para que esse efeito não seja ajustado pela NB. Então vai ficar normalizado. E as demais opções aqui baixas é a mesma coisa. Essa opção aqui vai ser controlada pela NB e essa outra não. Pode ser com efeito de fog e mist, que é efeito de uma névoa nos interiores, vai ficar literalmente um negócio mais esquisito. Vai ficar literalmente um lugar todo escuro, uma névoa muito branca. Que algumas NB não conseguem calibrar isso direito. Se você estiver sofrendo com isso, então você pode marcar isso daqui. Mesmo se não é no NB ou você mesmo está editado na mão lá. Que eu não sei fazer isso. Eu vou marcar a opção aqui para ser nenhuma calibrada pela NB. E a outra aqui, né? Que ele vai fazer um rework nas teias de aranha. Se você quiser marcar isso, marca. Eu recomendo. Temos as opções aqui logo abaixo, né? Que são fixes para as meshes de gelo do jogo, né? Que são os interiores da caverna de gelo. Eu recomendo você marcar essa opção aqui. Se você não estiver usando muitos mods. Porque a maioria já vem com esse fix aqui já. Desse efeito meio tosco junto com o Lux. Quase todos já vêm. Então você pode deixar esse aqui marcado. E caso você utilize o Parallax da NB, pode marcar a segunda opção. Que eu vou deixar essa daqui. Então descendo mais aqui. Aqui são outras otimizações, né? Para ficar condizente com a iluminação e não quebrar as meshes. Que seria tapetes. Se você usa o Ragnarok ou o Detailet Rux, você pode estar marcando alguma dessas opções. Eu uso o Ragnarok. Do contrário, marque a Vanilla. Descendo mais um pouco aqui. São aqueles pelos dos animais que ficam na parede, no chão. E tem a opção com Parallax. E o mod chamado Peltapalosa. Que é o mod que quase todo mundo usa, né? Então, já sabe o que fazer. Eu não uso nenhum desses daqui e nem o Vanilla. Então eu não vou marcar nada. Temos umas opções aqui. Que são as mesas. Se você usa o CD Table Replace, eu recomendo você utilizar. São mesas lindas. Descendo mais um pouco aqui. Os lustres, né? Que fica no teto lá. Iluminando, basicamente. Se você usa o Vanilla. Se você usa o Static Mesh Improvement. Tem o RC, o SD. Cara, é só você marcar referente o mod que você tem. Se não aparecer nenhum, marca a Vanilla. E temos aqui compatibilidade com o Embrys XD. Pode estar marcando também, caso utilizar. E essa opção aqui, Embrys XD, New Fire Asset, Effect Asset. Você só vai marcar a sua opção se preferir que o fogo do Embrys XD adiciona. Seja a mesma que o Lux também vai usar. Então você pode marcar a sua opção. Do contrário, não. Outra opção aqui, né? Que ele vai dar um overall para os campos gigantes. Eu recomendo você marcar que fica muito bom. A iluminação. E por último, temos aqui. Optimize at Meshes. Se você usa o Parallax, marque ela. Do contrário, eu deixo o Vanilla, tá? É melhor você deixar aquele Optimize, as Meshes Vanilla. Para evitar inconsistências na iluminação e bugs visuais. Vamos para o Next aqui. Se você marcou o Parallax, automaticamente vai marcar tudo isso daqui. Então, só dá a Next. Se você usa o Improvement Drain Glass Option, pode marcar ele. Agora temos aqui, né? O Static Mesh Improvement. Eu uso ele. Então, vou deixar tudo marcado. Next. E tem o Contegudo da Creation Club. Next. E temos a opção aqui. É para trocar as janelas de vidro por modelos de outros autores. Caso você esteja utilizando um desses daqui, você pode estar marcando. As opções aqui de Fixes. Ele vai selecionar automaticamente os modos que você tem instalado. Então, só Next. É a opção do Uno Ficell Patch. Eu estou usando a versão mais antiga do Uno Ficell, que é a Pre-Update. Que é referente à versão 1.6 C640. Se você estiver na 11.30 ou no 11.70, pode estar marcando essa aqui. Que é a última Uno Ficell Patch, que é a 4.3.3, se não me engano. Então, vamos para o Next. Essas opções aqui é para aumentar a claridade nos interiores. Porque se você não usa NB, o seu jogo vai ficar bem escuro. Então, recomendo marcar a primeira opção. E logo aqui embaixo, marcar Light Templates. Global Replace. Para o nosso jogo ficar numa claridade satisfatória. Caso não usar NB. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Se você achar que o jogo ainda está muito escuro. Marca essa opção que ameta mais ainda o brilho. E lembre-se, se você for fazer isso. Marca essa aqui em None. E deixa só de baixo ativada. Eu vou deixar em uma marcada, porque não é necessário. Então, vamos clicar em Install. Vamos ativá-lo. Agora, vamos para Lux Patch Hub. Tudo isso daqui, ele já vai reconhecer automaticamente os modos que você tem instalado. Então, você não precisa ficar perdendo tempo lendo isso daqui. Então, você dá Next. 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 E agora, nessa parte, você tem que selecionar manualmente os patches. Então, você dá um confere aí com calma. Inclusive, se você usa o Flap Map Framework, no próprio ForMod dele já tem um patch. Se você marcou o dele, você pode estar desmarcando isso daqui. Do contrário, marque ele. Finalizadas aqui as opções, vamos instalar. Finalizamos aqui a instalação do Lux. Se você só vai optar pelo Lux nos interiores, você já pode rodar o seu loot para organizar todos os plugs que ele criou. Porque vai ser um monte de plug que ele vai criar. Um monte mesmo. Eu vou deixar linkadinho para você também um tutorial de como instalar e usar o loot. Que ele vai organizar automaticamente esses milhares de patches que o Lux cria. Dando sequência, vamos lá para o Lux Via. Para a gente colocar iluminação nas estradas do nosso jogo. Só você ver aqui aba Files, baixar o Lux Main Via aqui. Primeiro. Descendo um pouco aqui embaixo, tem um opcional para a DLC, né? Que é esse... não sei falar isso, cara. Onde você pode colocar no seu jogo, tá? Se você quiser as estradas com a mesma iluminação do Skyrim para essa DLC aqui. Finalizou o download, vamos primeiramente colocar o Lux Via. Temos aqui os opcionais do Resus Pack que escolhemos. Eu coloquei CNB Light. E se você estiver usando Blended Roads, marque essa opção aqui em Next. Temos o mesmo segmento da anterior, que é aumentar a claridade da iluminação caso não utilizar a NB. E aqui embaixo, você pode colocar o Plug, né? Para adicionar mais lanternas ainda. Ou diminuir. Se caso for incômodo para você durante o seu gameplay, você pode estar vindo aqui marcando uma das opções. Eu recomendo colocar nenhuma. Sinceramente, pode ignorar essa daqui. E a última opção. Se você usa o Animate de Containers, normalmente ele já marca automaticamente. Caso não tenha marcado, coloque ele se você utilizar esse mod. Só dá install. E tem que renomear, né? Já esqueci. Agora partiu para o Lux Orbs. Vamos lá em Files. Baixar a primeira opção aqui. Agora voltamos para o Mod Organizer. Vamos lá no Orbs. Você vai marcar. A opção é caso utilize o Paralaxon ou o Skyrim. Se você usa Estetic Mesh Improvement. Só vai marcando aí, cara. Tudo que for referência com os mods que você tem. É só você dar uma lidinha básica, cara. Não é um fim do mundo. É só ler, cara. É tranquilo. E mais uma vez, temos a troca de iluminação dos gigantes. Que a gente marcou lá no Lux. Mas a gente pode marcar aqui novamente. Não dá BO nenhum, não. Até onde eu sei. E o PET Compatibilidade. Só dá Next. Vai escolher qual unificial PET você está utilizando. Se é o original ou a versão dos modders. Next. Tem a opção de você escurecer, né? Alguns vidros. Algumas janelas, né? Sei lá. Para mim não faz diferença nenhuma. Então só dá Start. E por último. Colocar o adicional para o East no sei o que. Mod DLC, né? Que eu utilizo. Então eu vou colocar também. Feito isso. Vamos ativar tudo isso daqui. Coisa pra caramba, né? E vamos rodar o LUT. Depois eu vou deixar linkadinho pra você. Tá? Como é que você instala este programa. Que ele é fundamental pra organizar esse monte de Lux aqui. É literalmente você atualizar Star Mestre. Organizar os plugins. É. Eu tô com uns 1.200 plugs aqui. Então vai demorar um pouco. Finalizou aqui. Depois que ele organizar tudo bonitinho aqui. É só você aplicar a ordem. E confere se não tá aparecendo nenhum erro aqui. Referente ao Lux. Por exemplo. O PET aqui para o mod mapa, né? Tá falando que tá duplicado. E realmente tá duplicado. E pronto. É só você abrir o seu jogo que vai tá funcionando. Filezinho. E a propósito. Confere se tá tudo ativado do Lux mesmo, tá? Que tem visto que o mod organizer dá uma pirada. Ele não ativa o plug quando você ativa o mod aqui na esquerda. Então confere se tá tudo ativado aí. É só você curtir esse gameplay. Depois fazer as alterações. Se achar que tá muito escuro ou muito claro. E fica por isso mesmo. Vejo vocês outro dia. Falou.